Celebrado em 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down marca a luta pela consolidação dos direitos fundamentais ao bem-estar dos portadores da síndrome. Com o objetivo de somar as ações de conscientização e abrir espaço para inclusão no mercado de trabalho, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, anunciou que vai ampliar o número de vagas de estágio para portadores da síndrome. Colocavam duas estagiárias, eles criaram uma amizade aqui dentro, estão desenvolvendo o seu trabalho, estão fazendo, estão ajudando a casa. Então, nós inclusive estamos ampliando isso. E isso tem que servir de exemplo para outros órgãos, outras empresas, que possam chamar essas pessoas para inseri-las no meio social, no meio de trabalho, inclusive. A informação do deputado ocorreu na celebração ao Dia Mundial da Luta pelos Direitos dos Portadores da Síndrome. A apresentação foi no saguão da Assembleia Legislativa com danças e músicas da região. Na Assembleia Legislativa, duas estagiárias desempenham desde o ano passado atividades no setor administrativo. O trabalho é supervisionado pela servidora Camila Rodrigues de Magalhães e os resultados superaram as expectativas. Acabou agregando coisas relacionadas à própria síndrome de Down e surpreendeu positivamente. Porque as pessoas, por muitas vezes, acreditam que as pessoas com síndrome de Down não conseguiriam desempenhar com louvor. E a Marília é ótima, ela é excelente. Ela fez o diferencial nas atividades da Procuradoria Geral da Assembleia. O presidente da Associação dos Síndromes de Down de Mato Grosso, Wellington de Barros, elogiou a iniciativa da mesa diretora da Assembleia e destacou que é preciso que empresas e outras instituições adotem o mesmo modelo de inclusão. E nós vamos tentar brigar por mais vagas. Não só aqui na Assembleia, mas em outros organismos, em outras empresas que têm pura obrigação também da oportunidade à pessoa com síndrome de Down. E nós vamos pensar aqui na Assembleia